E aí pessoal, beleza? Aqui é o Manolo trazendo pra vocês a estreia mundial da nova defesa, a águia artilheira, a artilharia de águia, enfim. Claro que ocorreram algumas mudanças, né? Como você pode ver, esta águia está no level 2, mostrando que no CV11 seu máximo de level será o 2 mesmo. Também está confirmado que esta defesa será um monstro absoluto. É considerável dizer que esta fera cobre toda a sua vila, ou seja, nenhuma de suas tropas ficará oculta diante desta grande defesa. Vai ser impressionante ver os laiotes que a galera vai fazer aí pra proteger esta defesa, uma vez que ela está aqui para se tornar a melhor de todas, né? Vamos vê-la em ação, né? A gente pode ver que ela vai acordando ao ritmo das tropas, né? São colocadas em campo. Quando ela acorda, começa a soltar tiros para cima e cai em forma de raios no dragão da esquerda lá. Podemos ver que esta defesa vai fazer um belo estrago. É bom lembrar que na hora do farm, que você não deixa suas tropas aglomeradas num único lugar. Se não, já era, né? Golems, balões e dragões geralmente ficam muito próximos uns dos outros. E eu, com certeza, não queria estar na pele deles, né? Quando esta águia acordar. Agora, com este vídeo, você pode ver a eficácia desta tropa que vai revolucionar a maneira que você faz seus ataques. Mesmo assim, você viu que o dragão é uma poderosa unidade somada com o guardião, fez um belo estrago na vila. Perceba que manter suas tropas vivas fará você ter um belo jogo, passando por cima de muitas defesas. Mesmo sabendo que a nova defesa é poderosa, eu quero ver, sim, mais ataques e novas estratégias para tirar o maior proveito desses ataques. Nós já sabemos que vamos ter muito espaço na vila. Então, eu realmente espero que tenhamos novos muros, novas defesas. E a tela do celular vai ficar muito pequena, cara. Vamos usar um projetor agora. Vai ser bem melhor, vai ser bem mais legal. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, curtam se gostaram, compartilhem, beleza? Um grande abraço e fiquem com o final deste belo ataque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.